Faça uma calda fervendo 100 gramas de polpa de maracujá com 250 gramas de açúcar. Quando a calda atingir 121 graus, adicione 9 folhas de gelatina previamente venilhadas em água fria. Bata 3 claras em castelo. Com a bateleira em movimento, verta a calda sobre as claras. Continue a bater. Toste 200 gramas de coco ralado numa frigideira. Coloque 100 gramas de coco tostado num tabuleiro, forrado a papel vegetal e untado com spray de óleo. Coloque o preparado num saco de pasteleiro. Disponha tiras do preparado sobre o coco. Coloque os restantes 100 gramas de coco tostado sobre as tiras. Leve ao frigorífico durante 30 minutos. Corte em pedaços e dê o formato que desejar. E aí Legenda Adriana Zanotto